Senão você não vai dar conta Já tem tempo, é um tempo Mas ele não me ajuda Não, não, não me ajuda Você já percebeu E quando eu te vejo Eu me deixo E os filmes O marco de jolipe Fazer a minha voz A razão Você chega a minha mão Transpira a minha mente E eu já não sei o que fazer E sabia que esse é o anjo É a vida no chave Pois a gente é meu braço Não vou te dar o poder E eu me deixo Você me alivando E eu vou no ciro E mesmo assim Pode me dizer Já tem tempo, é um tempo Não eu penso Já sei tanto esquecer Só faço te querer Tá no meu pensamento Sentimento Que amor É o meu prazer Só quer jantar você E eu me deixo 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 E você já percebeu E eu me deixo E eu já não sei o que fazer E eu me deixo 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 Amo meu pensamento, sentimento de vida Não vou me ver, só quero dar você Eu, 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 eu E não me, se você né desligada Então vou me se for Mesmo assim, vou me ver Já vem, é do outro E o mais contigo não me ajuda A minha pensamento, o sentimento que não muda Tô louco pra te ver, só quero amar você A minha pensamento, o sentimento que muda Tô louco pra te ver, só quero amar você Eu só quero você Eu já estou louco pra te ver, só quero amar você